João Paulo Cuenca João Paulo Cuenca, é um prazer te conhecer e agora junto ao CLEC, que é o Congresso Lusófono de Escrita Criativa conta pro pessoal como é que é escrever, qual é o teu processo criativo? não sei se eu pudesse contar como é escrever o que o senhor contaria no processo começa a obsessão, eu consigo parar de pensar num certo assunto talvez uma certa história que eu preciso ler e em não conseguir parar de pensar nisso, começo a anotar, a tomar notas a me cercar de coisas que tenham a ver com esse objeto e aos poucos vai surgindo uma coisa parecida com o livro quando tu junta, esse é basicamente o teu processo tem as ideias, as ideias não param e ai tu vai permeando ela com fatos quanto tempo demora, a preparação pra mim isso demora até hoje tem demorado de, na média, 3 a 4 anos tá escrevendo um livro muito curto porque eu reescrevo milhares de vezes então assim, eu não recomendo o meu processo pra ninguém que ele é todo falhado mas eu não sei se eu consigo fazer outro até hoje eu não consegui fazer diferente porque quando eu começo a escrever um romance eu não planejo, eu não sei como ele acaba também não sei como eu vou escrever não sei nem a linguagem que eu vou usar, nem o narrador na verdade eu escrevo pra descobrir, entendeu? eu escrevo pra aprender a escrever aquele romance até hoje meus 4 romances, todos eles são diferentes sim, uso da linguagem diferente eu crio um narrador novo pra cada um deles não repito nada, pelo menos a forma da escrita então, tem esse aprendizado e também tem a surpresa de não saber muito bem onde aquilo tudo vai dar, né? então, por isso que eu digo que é um processo falhado talvez se eu soubesse, os escritores que fazem esquemas ele já tem o livro todo rascunhado a estrutura do livro, né? os capítulos a trama os núcleos os personagens eu não faço isso, não interessa acho que se eu fizesse eu não escreveria o livro porque eu já saberia o que ia acontecer com o livro e sobre os gêneros literários se tu ficasse nos romances já partiu pro romance ou tu teve experimentos vagou por textos literários até e se eu escrever o meu primeiro romance por presente é um romance de fragmentos que eu publiquei em 2003 quando tinha 23, 24 anos o... eu tava tateando na verdade também não tava escrevendo contos antes eu tava escrevendo narrativas curtas era uma produção textual muito fragmentada depois eu juntei isso e... numa... numa engenharia que se assemelhava a um... que poderia ser lida como um romance é... mas o que eu tô querendo te dizer é que eu não... eu não respeito a forma clássica do romance ou a teoria geral do conto entendeu? é... eu não tô muito preocupado com... com convenções quando eu começo a escrever alguma coisa entendeu? depois eu tento organizar aquilo eu sempre acho que a... no meu caso a forma ela vem a... 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 a serviço... de uma ideia o que eu queria dizer é que é um processo mais orgânico entendeu? pelo menos pra mim assim por isso que eu falo que o meu processo é falhado porque ele não... ele não tem muitos pontos de apoio o único ponto de apoio na verdade é o fim mas como eu não sei se eu vou sobreviver eu sempre tô achando que vou morrer antes de terminar o livro aí você não sabe se... se ele vai ficar pronto é... com sorte ele fica né? como é viver de literatura? antes de te perguntar uma coisa como é... como que tu lida isso? é... não sei se a gente vive de literatura né? a gente vive apesar de literatura ou... é... dando voltas ao redor dela ou... economicamente falando é um desastre os livros não vendem é... isso é convidado às vezes pra umas coisas assim de pago tem trabalho de oficina tem que chegar pra jornal e tal é uma vida que tem umas vantagens de um ponto é... você não tem que respeitar horários do escritório é... viaja-se eu tenho que tirar o máximo das viagens mas... eu também não recomendo na verdade eu não recomendo ninguém a escrever eu acho interessante eu estar falando isso por... por um encontro de escrita criativa mas é assim... é... eu acho que você tem que desistir se você conseguir entendeu? é... o que eu falo sempre por um... ah... dá um conselho pro escritor e tal eu sempre mando desistir desiste se você não consegue desistir é sinal de que você não tem opção e talvez você seja um escritor não tem tão grande é... é... porque no fundo não existe remuneração é... nem financeira nem... sei lá... prêmio é... admiração é... é... estrelinha é... um jornal nada disso é... 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 serее Okay não precisa ficar fazendo isso Essas... essas... essas tuas andanças aí desse... esse mundo... da escrita obviamente tu inicia por um um... uma experiência por uma... pelo que eu persumo é... bastante jovem tem todos aqueles olhares, todo esse querer, talvez lúdico, talvez alguma coisa ainda, e depois as verdades, vamos dizer, vão se apresentando, se revelando no processo. Como se deram essas evoluções? No sentido de, demorou 10 anos para uma coisa acontecer, sabe? Como todo mundo imagina assim, vou lançar meu primeiro livro e pá! É, no meu caso, eu tive sorte, porque eu comecei a publicar trechos do meu primeiro romance na revista Ficções, que era uma revista lida por editores, e eu não tive muito o que correr atrás de uma editora do meu primeiro romance, né? Quer dizer, eu não tive barreiras consideráveis na hora de publicar um romance por uma editora nacional, isso realmente eu não tive, em todas as outras eu tive, e tenho. Mas também, na verdade, eu não acho que publicar um... Vou falar uma coisa boa também... As pessoas supervalorizam a publicação, é muito fácil publicar um livro. É, você vai lá e publica um livro. Mas só, a gente tá num lugar que tem... Aqui embaixo tem uma tenda com centenas de livros. Às vezes tem milhares de livros. Qualquer um publica um livro. Você vai lá e é que você tem que pagar para o seu público. É, eu não acho que também publicar um livro tem que ser o objetivo final do sujeito. É, é o jeito que eu levo a coisa, entendeu? Eu acho que a gente... É bom publicar? Óbvio que é bom. Eu quero que leiam um livro. É bonito ver encadernadinho e tal. Mas não é por isso que a gente escreve, né? Eu acho. Eu não escrevo muito. Não comecei a escrever porque tinha o sonho de ser um editor publicado. Entendeu? Não foi por isso que eu... Porque também acho que não vale a pena. Se fosse por isso, não vale a pena. Não paga, entendeu? Você escreve porque você gosta de ler. Você precisa ler um livro que não existe, você vai e escreve esse livro. Nunca é exatamente igual ao que você gostaria de ler, mas enfim, no meio do caminho... Tem uns acidentes, umas quedas, umas ressurreições, umas mortes. E aí você chega e consegue ler. Depois de alguns anos, é aquele livro que estava faltando ali na prateleira das coisas. É por isso, entendeu? Não é para publicar. A inquietação para mim, no início era essa e continua sendo essa. No dia que eu escrevi um livro, porque eu quero ter um livro na prateleira de uma livraria... Não tem o que eu quero dizer? É muito mais egoísta. É uma necessidade de criação de um sentido muito próprio, muito particular. Não é uma carreira. Quando você me pergunta assim, como é viver de literatura, como é... Aí tem gente que acha que é... Tem escritores que levam como uma carreira, entendeu? Eles... Ah, eu vou falar com esse público, com essas acadêmicas, com esses acadêmicos. Os meus temas vão ser assim. Aí os meus livros vão sair. Eu vou mandar eles para esses acadêmicos e para esses críticos, que já são meus amigos ou meus colegas, porque eu estou dentro da academia. Eu estudei letras, então sei onde, em que lugar eu posso ocupar dentro do que é esse corpus da literatura contemporânea, entendeu? Aí ele vai, pim, e vai lá e constrói a sua carreirazinha e tal. Tem bons escritores, inclusive, que fazem isso. Muito meu... Não é muito a minha abordagem, assim, não é muito como eu entrei, entendeu? Também não é o caminho que eu quis... Não planejei, mas respeito quem o fizer, entendeu? Super respeito, de forma de mim. Não é assim que eu comecei a escrever e não é assim que eu me pautei. Aliás, em vários momentos eu tomei eles foram completamente erradas nesse sentido, mas que me satisfizeram. E eu fui atrás dela. Como tu começou? Como eu comecei a escrever? Tá. É... Ah, eu escrevo desde criança. Caderninhos e tal. Comecei a escrever lendo, né? Eu acho que é isso. Você lê muito. Gosta de romance. Gostava de romance-ficção. Lia... Lia... Lia de tudo. Quando eu era criança. E quanto mais você lê, eu acho que pode nascer essa necessidade de ler algo que não for escrito. E algo talvez que você se permita tentar escrever. Você possa contribuir com esse diálogo, na verdade, né? Porque eu acho que um livro conversa com outros livros. A história da arte e da literatura, ela se constrói por acumulação, por um diálogo cumulativo. Então, os meus romances são respostas a outros. E pra isso acontecer, eu uso de uma experiência de leitura, né? Então, quando você fala como você começou a escrever, você começa a escrever lendo. Lendo. Lendo porque você gosta de ler. E aí você cria um diálogo interno, né? Quando você lê essas coisas. Pra mim foi assim. E o aprendizado da escrita? Leitura. Mas além disso, você procurou técnica. Leitura e tentativa e erro. Leitura, tentativa e erro. E um bom editor no final é o processo. É importante que você tenha amigos que possam ler o teu original. E um editor que possa ler o teu original e te dar coordenadas. Quando você fala em aprendizado técnico, Eu acho meio trágico quando oficinas de escrita criativa Tentam formatar ou impor regras para se produzir literatura. Quando eu dou oficinas de literatura, eu sempre trabalho no sentido de desvelar o olhar dos alunos e oferecer caminhos. Ninguém ensina ninguém a ser escritor. Você não pode ensinar um sujeito a ser um artista. Isso é impossível. Você pode falar da história da arte. Você pode abrir técnicas, métodos de trabalho. Agora, o que você não pode é dizer que tal coisa está certa e tal coisa está errada. Eu nem seria capaz de ensinar alguém a escrever como eu. Porque eu não controlo muito esse processo. Se eu fosse capaz, também não o faria. Enfim, eu acho que esse tipo de ensino, ele é interessante quando ele é menos prático e mais construído na base do diálogo e na base de abrir caminhos. E de fechar caminhos, entendeu? Obviamente, você pode... Ah, você vai dar uma aula lá de escrever o romance realista, psicológico, do século XIX, com a narrativa que tem assim, assim, assado, os pontos, não sei o que, de virada. Ou o conto russo. O que é interessante para um aluno, enfim, eu não vejo a arte dessa forma. É isso. Eu não acho que isso interessa para ninguém. Mas tem cursos de estuda criativa que se baseiam muito em esquemas, né? Não é o tipo de aula que eu dou, o tipo de oficina que eu dou. Na verdade, é o que eu tento nas minhas oficinas. Eu sempre começo com a história do olhar, sabe? Tem um gesto muito poderoso que qualquer artista tem que fazer, que é o de olhar e se confrontar com o mundo. A gente é de um país que desde criança nós somos muito condicionados a não olhar. E ao não olhar, não olhar é uma ferramenta muito poderosa, né? Porque ao não olhar, essas coisas que você não olha deixam de existir. Então a gente não olha a criança que está pedindo comida na rua, a gente não olha a notícia ruim do jornal. A gente não olha. A gente está não olhando coisa o tempo todo. E eu acho que o escritor tem que olhar. Ele tem que olhar e não se acostumar com o que ele olha. Nem com o que é bonito, nem com o que é feio. Ele tem que manter uma descoberta permanente, um assombro permanente. Então eu trabalho com exercícios de percepção. Com exercícios de percepção das pessoas em relação aos caminhos que elas fazem todo dia de manhã. As descobertas que elas podem fazer, o que de fantástico acontece nas ruas e nas cidades e dentro de casa. Eu acho que a coisa toda começa por aí. Ou isso é uma coisa que eu... Ao longo dos anos eu comecei a sentir muita... Como é que eu vou te falar isso de uma forma menos antipática? Talvez isso seja a grande limitação das pessoas quando elas tentam escrever. Elas não estão olhando... Porque é um gesto quase subversivo, né? Você andar por uma rua e realmente estar atento. E realmente estar em diálogo com os ouvidos, olhos abertos e conectado com o que está ao redor. Isso é a matéria-prima, né? Isso é a nossa matéria-prima. A matéria-prima do instrutor é o outro. Não é? Então eu tento trabalhar por aí. Essa tua aula tem um pouco do teu processo? Tem. Tudo bem? Tem um pouco do meu processo, porque... Eu acho que... O meu processo está muito marcado por atravessamentos e por... E por um deslocamento em relação a um ponto de vista ou um lugar que eu não conheço. E eu tento provocar isso um pouco nos meus alunos. Esses deslocamentos de pontos de vista, de narrador. Daria para eu finalizar indo a caminho da questão, como ela também comentou que era um ponto também, da questão da vila literária, como que isso entrou, né? E abordar um pouco dos teus livros. Falar sobre os quatro livros, os quatro romances, essa história de instruir o que é a literatura do Cuenca. Por onde que ela foi, o que que ela fez. Bem, a vila literária, nessa coisa artificial, a minha primeira publicação foi na primeira Flip, né? Em 2003. Eu passei uns meses antes em Paraty, na primeira Flip, junto com o Chico Matoso e com o Santiago Nazaré. Para escrever um livro de contos. Para não escrever um conto. E saiu-se na Flip, teve uma mesa e tal. Quer dizer, a minha primeira publicação foi nesse tipo de coisa. E ao longo dos anos, a primeira Flip já tem 12, né? Isso virou uma febre, uma febre positiva, que ajuda a sustentar muitos dos autores. Porque recebem cachê para falar. Como tudo que tem um lado bom, tem um lado ruim. Eu sinto que muitas vezes as pessoas estão comprando o discurso do autor e não estão comprando os livros. Quer dizer, elas ficam com a experiência do processo. Elas ficam com isso que eu estou falando, por exemplo. Toda essa entrevista gravada e todas as outras que você vai gravar, elas são absolutamente irrelevantes. Se o sujeito que viu isso e ouviu isso, não leu os livros. O principal, tem que se lembrar sempre, é a literatura que o sujeito pratica. É o que ele escreve. Não é como ele fala, não é se ele é simpático, ou se ele é fotogênico, se ele fala olhando para a câmera. Enfim, isso é... Tem grandes escritores que não sabem fazer, tem outros medianos que sabem fazer muito bem. Tem bons atores, tem péssimos atores. Os sujeitos que não sabem, estão fazendo ali. Mas isso não tem nada a ver com a obra. O principal é a bendita da obra. Então, eu não posso ficar curioso e reclamar disso, porque me beneficio desse esquema. Mas adoraria que todo mundo que me ouvisse falar sobre como eu escrevo e tudo o que eu acho de literatura, eu adoraria que essas pessoas lessem os livros também. Os meus romances. Seria incrível. Se então a pessoa vai tomar a decisão de ler as tuas obras, por onde é que ela começa? Eu começaria pelo meu primeiro romance. O que eu acho que é isso, ele ia avançar. É uma obra em construção. Tem muito o que falar nos livros, para quem não lê os livros. Eles contam histórias de homens em confronto com cidades, basicamente isso. em confronto com cidades, com a vida e a morte nas cidades. Tem muito o que falar nos livros. Tem muito o que falar nos livros. então? Sim. É isso. Legal. João, obrigado pela tua participação. Obrigado. E nos vemos mais, sempre. Sim, sim. Essa tua obra continua vivo. Boa sorte. Boa sorte. Acho que eu vou tirar de ti, gente. Da todos. Pois é. Obrigado.